Geral, muito obrigado a todo mundo que fortaleceu aí, tá ligado? Vocês são fodas, tamo junto lá, não sei o que é isso aí E a melhor vibe do Brasil é na batalha dos estudantes O que cês querem ver? A vibe do Brasil é na batalha dos estudantes O que cês querem ver? Atta aí, atta aí Satisfação, vou decolar aqui nesse caldeirão Por isso eu chego pra fazer a minha improvisação Isso aqui tá lindo e com o baile É caldeirão, você meu tempero principal Com meu prato de punchline Você é a JS, cê causa estresse Cê sabe por que, parceiro, pra mim cê só me estressa Eu tô no hip hop e eu rimo pro hobby Eu mato MC só pra mim cumprir promessa Né não? Por isso, parceiro, que eu vou te explicar Hoje você vai cair, quanto goldante não dá Porque, parceiro, no free, na rima eu vou te matar O seu crânio é o troféu que eu levo pra BH Esse cara falou que faz rima boa De verdade, Kamala, eu sigo igual a Dorian Você falou que é o tempero do rap Mas pega punchline, mas eu sou Jacão E você é quem dá rima pra falar isso Com compromisso, eu sigo aqui improvisando Isso aqui é hip hop Tem uns que saem de casa pra fazer isso por trabalho Tudo saiu de BH e vem falar que isso é hobby É foda, tá complicado pro seu lado, amigo Eu sigo no compasso, esse é o papel Leva o meu crânio lá pra BH Eu transmito o sentimento A lá prêmio Nobel Quando eu rimar cê vai Vê que tudo é uma estácia da vida E isso aqui tá no seu papel Não é porque tu tá com a camiseta da batalha dos predinhos Que você é de joelho em sua oração chegar ao céu É isso, energia família Certo, o que começou foi o bordão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do bordão Diferentemente Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do AJS Calma aí Alto e pau só, certo? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do bordão Diferentemente Barulhos, barulhos pra AJS Barulhos, barulhos pra AJS Então tá AJS, o mais zero, e tudo o que vai... Barulhos, barulhos E aí, vamos focar, toda a conversa atrapalha, certo? Fora isso, é só isso Levanta a mãozinha lá em cima, certo? Aí só vai de maneira pra geral, certo? Essa arte é, nossa, essa arte é, sua ICRP, Hoppe, coração da rua Essa arte é, nossa, essa arte é, sua ICRP, Hoppe, coração da rua De coquetel, o loco, o irmão tem pedido, e mais demais Os MC que não é sagaz, e o tempo vai passar que vai abrir os temporais Antes de você falar com o Spike, sou filho de temporais E você é quem rima não manda bem, de verdade camarada Nessa distância que for além, antes de você falar No seu proceder, há um estágio pra pegar presságio de uma temerê E você rima comigo, e vai falar que tu tem improviso Que os menino que rimam da noite, os menino é lixo Os demônio que dá risada, e o demônio é preciso Eu vim com o que eu preciso pra fazer parte Isso eu faço quando eu trago a minha arte E eu, um dia pra derrubar a estrela igual o hino do Mozart E se você falar, alacate Quando você fala de demônio, você sabe que por isso eu te mato no Zezinho Só que eu não sou aquinótico aqui nessa batalha O demônio me vê e ele tem medo de mim Você tem medo de MC, por isso meu parceiro A penta que não faz o MC A penta não faz MC Do mesmo que o uniforme não vai pés antes Dorme um garim, você entende? Por isso eu te explico nessa batalha Você perde porque na rima agora você já falha Porque essa rima aqui é verdadeira Vai cair que desce o chão com golfe de capoeira Ou seja, você tinha falado de demônio Por isso meu parceiro na moral Você fala de demônio, você batalha de MC Porque não dá uma batalha e vai pra paz de demônio na Universal Quem começou com a OJS, certo família? Barulhos, barulhos pra quem gostou da rima da OJS Ooooooo Diferentemente barulhos, barulhos pro Gordão Ooooooo Alpe pra um só Barulhos, barulhos pra OJS Ooooooo Diferentemente barulhos, barulhos pro Gordão Ooooooo OJS 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 Com estádio movimento Obrigado.